E aí, você está preparado? Está preparado para conhecer novidades e para descobrir uma loja que de fato tem tudo o que você precisa? Então seja bem-vindo ao Orisides Presentes e a gente já entra mostrando o que tem aqui, tem de tudo mesmo. Você está vendo brinquedos, brinquedos para crianças de todas as idades. Essa é a parte mais legal e mais gostosa do Orisides Presentes, onde tem tudo para todos, é verdade. Mas vocês estão vendo, muito brinquedo e está chegando Natal, criançada já começa a querer as coisas. Você vem até o Orisides Presentes, compra a vista, compra a prazo, fica à vontade para comprar o que precisa. Mas calma lá que eu vou te mostrar produtos da Copa, eu vou te mostrar maquiagem, eu vou te mostrar tecnologia. É tudo que é novidade que você encontra aqui no Orisides Presentes, viu? Desse lado tem jogo, desse lado tem mais brinquedos. E eu ressalto, você que procura brinquedos específicos para crianças com dificuldade de aprendizado, aqui você tem uma linha completa desses brinquedos que, para não deixar a criança excluída, eles ajudam na formação da memória cognitiva e muito mais, viu? Está torcendo para o Brasil, aqui você encontra, encontra camiseta, encontra bandeira, encontra corneta, encontra vuvuzela, aliás, dá uma olhada no tamanho dessa corneta. Essa é a corneta, o resto é conversa, hein? Fala sério. Você encontra também aqui para torcer pelo Brasil, encontra no Orisides Presentes. Falando em presentes, todo mundo gosta de perfume, ganhar bons perfumes e chegou muita novidade, essas são colônias de 200ml, mas tem mais para você, viu? Você está vendo aí, olha só, agora começou a linha, aquela linha que todo mundo, as linhas que todo mundo gosta, todo mundo usa aqui no Orisides Presentes e tem muito mais, tem desodorantes, tem gel, tem mais perfumes, tanto masculino como feminino, viu? Você pode parcelar em até seis vezes os perfumes no caso. Deixa eu mostrar rapidinho para você, nesse corredor, que eu falei que ia te mostrar tecnologias, né? Está todo mundo atrás das benditas caixas de som que dá para carregar até como carrinho. Você encontra agora no Orisides Presentes. Olha só, aí dá para ligar microfone, dá para ligar pendrive, dá para você colocar seu celular junto. E, já falando sobre final de ano e presentes, e mais um pouco de tudo que tem no Orisides Presentes, tem aqueles rádios que são iguais a esses que a gente mostrou agora, só que são em formato retrô. Rádios como antigamente, que você também encontra aqui, aproveitando que estamos aqui, tem essa, você está vendo esse aí e outro, aí temos essas que são as modernas, que todo mundo também, você que não tem, quer, encontra aqui no Orisides Presentes. Tem sanduicheira, tem mais rádio, tem ferro de passar. Por isso que eu falo que aqui tem de tudo, máquina de moer, grãos e cereais manual, tem mixer, tem botijão térmico duplo, para você que tem empresa, tem ventilador de mesa, precisa de fone de ouvido? Precisa, a vá que agora tem também. Essa é boa, hein? Agora você vem mostrar para a pessoa certa. Sabe aquela câmera que filma embaixo d'água, que você pluga no capacete, que você pluga no seu skate, que você pluga na moto? Aliás, motociclistas, está aqui a câmera que vocês tanto pediram. Está aqui no Orisides Presentes, é que eu estou vendo o preço. R$169,90 é o preço dela à vista, você está vendo tudo o que ela faz, dá para você que anda de bicicleta e viu, grava horas e horas. Tem tudo que for acessório para o seu celular, para o seu smartphone, para o seu tablet, você encontra aqui. Além de uma variada linha de presentes, tem tudo para o clima do Natal também. Aliás, cada vinda no Orisides Presentes são novidades diferentes. Até rimou, rimou porque é verdade, olha cada coisa linda. O Natal é diferenciado no Orisides Presentes. Tem tudo aquilo que não tem nos outros lugares, isso que é o legal. O pessoal aqui se preocupa em trazer aquilo que não tem por aí, entendeu? Tanto que aqui a caneca que conserva a bebida gelada por seis horas, conserva a bebida por seis horas. A riqueza de detalhes está no acabamento dos produtos. Os piscas são piscas que não vão queimar e te deixar na mão. Antes de dizer até a próxima, dá uma olhada nos brinquedos que são da linha, vamos dizer assim, tem velotrol, tem triciclo, tem quadriciclo. Você está vendo? Tem jipe, tem combi, tem caminhão. Isso tudo no quadriciclo. Tem bicicleta com rodinha, sem rodinha. Tem triciclo com empurrador, inclusive. Tem patins inline que estavam aqui atrás. Tem patinete. Tem aqui, tem até um triciclo do unicórnio que você encontra. Aliás, brinquedo, viu? Pensou em brinquedo? É no Orisides. Pensou em presentes? É no Orisides. Pensou em Natal? É no Orisides. Pensou em maquiagem? É no Orisides. Aliás, esqueci de mostrar. Conseguimos chegar rapidinho lá na frente e mostrar as maquiagens? O Lucas vai por um corredor de brinquedos e eu estou vindo pelo outro. Você está vendo quanta coisa você encontra aqui. Isso porque estava aqui do meu lado. É que daí eu me empolguei no setor de eletrônicos e esqueci de mostrar. Chegou, chegaram na verdade, muitos produtos novos em relação à maquiagem. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Esse batom, você está achando ele estranho, né? Ele é preto, está vendo? Mas sabe o que acontece? Ele muda, ele vai de boca para boca, literalmente. Por quê? O que acontece? Ele, através do pH da pele da pessoa, ele vai definir a cor do batom. Pode ser que ele fique vermelho, pode ser que ele fique rosa, pode ser que ele fique marrom, pode ser que ele fique roxo. Tudo isso depende do pH da sua pele, no caso, tá? Falando em maquiagem, dá uma olhada nessa linha de maquiagem para a criançada. Tem tudo, por isso que eu falo, tem tudo no Alicides Presentes, inclusive esse batom. A Lúcia, semana que vem, vai precisar arrumar as meninas aqui para mim passar batom nas meninas ao vivo, viu, Lúcia? Semana que vem, eu quero testar esse batom nas meninas aqui, ó. Certo? Combinado? Ó, semana que vem nós vamos testar esse batom ao vivo. E você pode vir já adquirir o seu... é baratinho, tá baratinho mesmo, viu? Vale a pena. Não custa nem 12 reais, para ser mais claro. E ele vai... ele muda de pele para pele. Então, para você pode ficar vermelho, para sua mãe pode ficar roxo e por aí vai. E a semana que vem eu vou te mostrar como é que ele fica, certo? Do mais, vem aproveitar, porque tem tudo no Alicides Presentes. Qualidade de verdade é aqui.